Olá, boa tarde, boa tarde meus amigos, um abraço a vocês, sou o Vidente Carlinhos, eu estou aqui neste momento pra mandar pra todas as mulheres do Brasil, minhas filhas, pras pessoas que já passaram na minha vida, tá, e todas as pessoas mulheres, a você mulher, a você que é mulher no dia de hoje, mamãe, aonde a senhora estiver também é sua benção, quero deixar bem claro pra senhora que eu oro pra senhora aonde a senhora estiver, mas não pensa que eu vou embora agora não, mamãe, não quero ir não, viu, a benção pra senhora aí, mas não quero de jeito nenhum, pode falar que tem, eu quero ficar por aqui mesmo sofrendo, tá bom, mamãe, então, eu quero mandar um abraço a todas as mulheres do Brasil, do mundo, você de qualquer parte do mundo aí, seja abraçada pelo Vidente Carlinhos, que o sagrado Jesus esteja com vocês, e quero lembrar pra vocês que hoje não é dia de live, tá, mas eu vou fazer live pra vocês hoje, meia hora, vou fazer pra vocês, ó, das nove, nove e meia em um lugar, das nove e meia às dez em outro, e aqui, tá, eu vou tá fazendo pra vocês, tá, das dez às dez e meia, então se prepara vocês hoje, dez da noite, o Vidente Carlinhos vai estar aqui com vocês, tá, dez da noite, o Vidente Carlinhos vai estar aqui com vocês hoje, será pra todas as mulheres, os homens, eu tiro o carro, tira, tira, tira o zóio, amarada, hoje é só pra mulherada hoje aqui, todo dia é dia das mulheres, todos os dias é dia de mulher, todos os dias, tá, então hoje é o dia das mulheres, quero mandar um abraço a todas vocês, que Deus abençoe vocês por onde vocês estiverem, que o sagrado Jesus ilumine, que Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esteja com vocês, e que esse dia seja um dia muito abençoado pra vocês, tá bom? Hoje, dez, das dez às dez e meia pra vocês aqui, tá bom? E eu amo vocês de montão, de montão, de montão, de montão, de montão, tá bom? Fiquem com Deus, até mais tarde, dez da noite, Vidente Carlinhos ao vivo.